E aí pessoal, só pra você que não me conhece, eu sou o XNATAN e gente, nesse vídeo de hoje eu não tô sozinho, eu tô com a minha amiga Erika Zinha Oi Olá Erika Zinha, você tá preparada pro desafio? Acho que tô Olha só gente, no vídeo de hoje temos que fazer a casa do Homem-Aranha De noob, de pro e de hacker aqui no Minecraft Isso não vai dar muito bom não, mas estou pronto A Erika Zinha já falou que está pronta, só faltam vocês ficarem prontos E pra vocês ficarem prontos, vocês precisam deixar o like, se inscrever e ativar o sininho Que sem isso, não tem como eu postar vídeo no YouTube, gente Se vocês não se inscreverem, deixarem o like e ativar o sininho, eu vou parar de postar vídeo Então faz isso aí, senão eu vou parar de postar vídeo, beleza? Então vamos lá Eu primeiramente vou precisar aqui separar meus blocos Então quando eu terminar de separar meus blocos, eu volto com o vídeo Então vamos lá gente, pra poder construir o de noob, nós só vamos ter 10 segundos Não é muito tempo, então tá, vamos lá, tá preparada? Tá, ó, é 3, é 2 Ai peraí, eu esqueci de uma coisa, calma, calma, eu vou precisar usar isso aqui É 3, é 2, é 1 Valendo! Vamos embora, vamos embora Coloca a aranha aqui, coloca a aranha aqui na casinha dela Ó, ó, vamos, 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 vamos Eu coloquei, eu coloquei Eu fiz uma coisa bem... Acabou o tempo, acabou o tempo, acabou o tempo Ô, não mexe, não mexe Nossa senhora, ela conseguiu fazer uma casona, velho, em 10 segundos Caramba Éricazinha, você constrói muito, hein, você constrói muito Tá, vamos pro de pró, vamos pro de pró Agora nós teremos 1 minuto Separa aí os blocos que você vai precisar Eu também vou pegar aqui os blocos que eu também vou precisar E eu tô com uma ideia bem legal pra fazer o de pró Tá pronta? Tô É 3, é 2, é 1 Valendo! Nossa, vamos, simbora Calma, assim, que medo, gente, que medo Assim, boa E assim, é, exatamente assim Aí agora eu preciso subir os blocos muito rapidamente Porque já se passaram 20 segundos Nossa senhora, o tempo voa O tempo realmente voa E eu tô muito animado, gente, por quê? Porque saiu aí o novo trailer de Homem-Aranha Se você não assistiu, assiste Porque tem a surpresinha Tem a surpresinha, no final do trailer Tem a surpresinha Que existe a possibilidade de o Aranha Verso realmente existir E se o Aranha Verso realmente existir É coisa de doido, gente É coisa de doido São tantas e tantas possibilidades E a gente só tem 20 segundos É melhor correr, é melhor correr, é melhor correr Calma, calma, eu consigo Eu consigo, eu consigo, eu consigo Eu consigo Calma, assim Assim Faz assim, beleza Assim, assim, assim Beleza Aqui, aqui, aqui E assim Boa, 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 boa Acabou o tempo Não, não é possível Parou, parou, parou Nossa, você fez uma casa Boa, você realmente fez uma casa Boa, boa Ó, deixa eu ver Muito bom Ó, ó Você viu o que eu queria fazer? Percebe aqui o que eu queria fazer? Mas não deu Não deu tempo, filho É O Natal não fez a casa, né, gente Tá, tá É, nenhum Pera aí, Natalinho Tu não fez a casa até agora Tá bom Calma, calma Vamos ter calma aqui Eu prometo que hacker eu vou humilhar Eu prometo, gente Que hacker eu vou humilhar Então, você tá pronta? Aham Temos agora 5 minutos pra poder fazer A casa de uma aranha de hacker Olha aí, pera Deixa eu deixar esse cavalo daqui Meu Deus O Tadinho do Cavalo É 3 É 2 É 1 Valendo Nossa, agora a gente tem um pouco mais de tempo Então, a gente não precisa de pressa A gente precisa fazer uma coisa bem bonita Pra poder acabar com a Erika Vamos ver se a gente consegue Nossa, Erika Você gosta de uma aranha? Não Como assim que você não gosta de uma aranha, velho? Não existe gente que não gosta de uma aranha Todo mundo gosta de uma aranha Não, não Fala a verdade Você nunca assistiu um filme de uma aranha? Nunca Nunca? Não Caramba Não, não, não Depois que acabar esse vídeo A primeira coisa que você vai fazer É assistir o filme de uma aranha Porque é muito bom, gente É muito bom os filmes de uma aranha Inclusive É, pra você que não sabe, né Não existe só um homem-aranha Até agora Já existiram vários homem-aranhas Na verdade Foram três, né Vamos dizer assim Foram três E É muito legal Porque nesse trailer novo Parece, gente Parece Que os três homem-aranhas Vão se juntar E vão trabalhar juntos E se isso acontecer Vai ser o maior plot twist da história, gente Vai ser o maior plot twist que eu já vi na minha vida Nenhum filme da Marvel Nenhum Nada, nada, nada Tem um plot twist tão grande como esse É realmente incrível Mas e aí, Erickazinha Tá fazendo o quê? Tá fazendo o corpo do homem-aranha Tá tentando fazer a cabeça do homem-aranha O que você tá querendo fazer? Isso O quê? Cabeça Ah, cabeça Entendi, entendi Boa É Eu tô tentando fazer o corpo do homem-aranha Mas não sei se tá dando muito certo ou não Ah Tá Eu venho aqui agora Nossa Vai ficar bom, gente Vai ficar bom E a gente só tem mais 3 minutos, gente Então é melhor É melhor correr Enquanto ainda há tempo Tá Eu preciso fechar isso aqui Beleza Porque essa parte aqui ninguém vai ver Aqui também eu preciso fechar Porque essa parte aqui também Quase ninguém vai ver Vai, vai Fecha, fecha, fecha Vamos fazer aqui a cabeça dele Vamos aqui, ó Levanta mais um bloco Beleza Corre, gente 2 minutos e 50 segundos É hora de brilhar É hora de brilhar Comenta aí nos comentários O quanto que você gosta de Homem-Aranha De 0 a 10 O quanto você gosta de Homem-Aranha Eu gosto de Homem-Aranha 9 Não é o meu super-herói favorito Não Na verdade é Na verdade é Na verdade Homem-Aranha É o meu super-homem favorito É o meu super-herói favorito Na verdade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beleza 8 bloquinhos Então corre Vamos embora Corre, corre, corre Enquanto há tempo Pra gente conseguir fazer aqui Vamos, vamos, vamos Opa Boa, 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 boa Corre, corre 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 10 Uai 15 segundos, corre, corre Corre, ai, ai, não vai dar tempo Não vai dar tempo, não, 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 não pode ser, não pode ser Calma, assim E aqui E completa aqui embaixo Aí agora faz assim, ele solta na teia E faz aqui E assim, solta na teia E acabou o tempo Ah, não Eu não consegui terminar de novo Mas vamos começar a analisar De noob até o pro, vamos lá A minha casa Do homem aranha Não, mas faz sentido A casa Não, pera aí, isso aqui não é uma casa, né Natan Isso aqui não é uma casa A aranha por acaso tá fora da casa A aranha por acaso fica em casa, não fica É verdade, é verdade Mas não faz sentido Uma casa de aranha, não faz sentido Não Diz que sim, diz que sim Que chata Tá, aqui temos a casa Do homem aranha dela Porque o homem aranha ele dorme em pé, né? Sim É o novo trabalho dele, dormir em pé Ficar esperando o crime Aí ele acorda e já vai pro crime Muito bom, muito bom Gostei, gostei da concepção dela Aqui temos a casa de pro Comenta aí nos comentários Qual foi a melhor de noob Tá, vamos ver a de pro Olha só A sua tem a casa Agora o homem aranha não trabalha mais em pé Ele trabalha sentado Muito bom E o teu fica em pé e na chuva, né? Então, então Ele é um super-homem, né? A chuva não faz nada com ele Ah, e ele vai ficar gripado Não vai poder fazer mais nada Não, então Ele é mais forte que a gripe, né? Ele é mais forte que a gripe Mas Tá, é comentando Gente, não tá fácil pra mim Pelo visto ela vai ganhar de todos Comenta aí nos comentários O de pro Quem foi que venceu? Agora chegamos em hacker E chegou a minha humilhação Não, eu humilei, velho Eu humilei Não, vem cá Vem cá Vamos lá Aqui temos a casinha Que ela fez com o rosto O rosto do homem aranha Tem a portinha Entrando aqui dentro Tem um sofá Muito bom Entrando aqui A gente tem a cama Que é pra dormir Um soninho Tudo vermelho Tudo a cor do homem aranha Gostei, gostei, gostei Então, vamos lá Gostei, gostei Sinceramente Você Você mandou muito bem Mas Mas Temos o meu Não tem nem Luiz Temos o Temos o meu, né, gente? Olha isso Olha a perfeição Isso aqui parece Parece uma faca Não é a faca É a teia Ele tá lançando a teia, velho Olha só Ficou perfeito Tirando o fato Tirando o fato Que faltou um braço ali Não, peraí Ele tá sem braço E que roupa é essa, Natan? Qual que é uma comparação, Natan? Não, a roupa dele tá certa Porque ficou faltando o braço Ó, posso fazer aqui pra você? Não, não pode Posso sim Você não manda em mim? Ó, ó Calma, vou completar aqui Vou completar aqui Calma, calma, calma Você vai ver Você vai ver Você vai ver que faz todo sentido Essa roupa nele Ó, completa aqui Beleza Vou completar assim mesmo, vai Completa aqui Aí assim Ó Tá vendo? Mas acho que a roupa do Homem-Aranha não tem branco Claro que tem É a teia É a teia Ai, a teia não fica nele A roupa dele só tem É vermelho Mas tem o símbolo Tem o símbolo da aranha na roupa dele Tá, gente Eu confesso Eu não fui muito bem, não Porque o meu de noob tá horroroso O meu de pro tá meio ruim Mas o meu de hack ficou muito bom Tem que conversar Mas tava sem o braço Tava sem o braço Agora o dela É, tava sem o braço Realmente O de noob foi bom O de pro foi bom E o de hack pra mim foi bom Então comentem nos comentários Quem foi que venceu Na verdade Eu vou declarar Foi empate Não, não foi empate Então, gente O canal da Erika Zinha Tá aí na descrição Se você não conhece Deixa o like Se inscreve no canal lá É um canal muito bonito Muito legal Dando tchauzinho, Erika Zinha Tchauzinho Tchauzinho, gente Então aquele beijo pras meninas Um abraço pros meninos Ou um beijo pros meninos Um abraço pras meninas Valeu Falou E eu ganhei Ganhou nada E eu ganhei